O treino hoje era sozinho, encontrei esses três malucos aí no mesmo lugar que eu, bora lá acelerar com os meninos aqui, juntar os três da minha idade. Olá galera do Segredos do MTB, estou aqui no meio da trilha, vamos dar um rolé nas trilhas aqui e cara, o mais massa é que o William, ganhador do sorteio da bike, está aí ó. Vai dar um upgrade na bike aqui, bichão. Agora vai. Bom demais, vamos subir aqui, fazer os intervalados, descer pelas trilhas, vai ser bom demais. É, eu subo a estrada, passou a estradinha da caixa d'água ali né. Passa mais ou menos um minuto, aí eu arranco, viro à esquerda, subo aquela ali que dava lá no fim do de cambiação, só que está fechado lá em cima. Aí eu entro à esquerda e saio ali embaixo. Se você virar à esquerda onde eu vou virar, que é a primeira entrada à esquerda aqui, no final dela você vai ver umas cordinhas, umas cordinhas azuis, marcar trilhão de moto. É só entrar lá, à esquerda. Trilhinha um pouquinho perigosa, mas fica ligado. Só não descer, a primeira vez soltar o freio. É, soltar o freio. É, de primeira não dá né galera. Estão lembrados? É lá. Acerta, acerta. É interessante uma coisa assim. Daqui a pouco eu compartilho com vocês. Daqui a pouco eu compartilho com vocês. Semana passada a trilha tava molhada né, tava mais fácil de manter na canaleta, porque a roda da frente pegava e acaba que ficava direcionando ali na própria canaleta. A canaleta é boa pra descer. Hoje, tinha que manter ali a roda, controlar mais a bicicleta. E isso tudo é aprendizado né. Por isso que eu acho muito bom a galera do montar um bike, tentar fazer montar um bike. Claro que durante anos, pra mim também não deu, durante a semana. E ainda meio que não dá. Eu que posso dar. Mas vale a pena. Vamos lá, foi o primeiro intervalo. Faltam só mais quatro. O sinal foi muito duro. Eu vi que eu tava perdendo um monte de segundos. Nos últimos dois minutos. Tirei força do infinito além. Tudo se treina né, até tomar uma galhada na mão que quase te derruba e não cair. Isso também existe trem. Já é a quarta vez que eu desço aqui hoje. Um flow muito melhor. Lembrando que andando sozinho né. Eu já despedido os coleguinhas. Andando sozinho, sempre uma vírgula a mais de cautela. Então, o objetivo aqui é treinar postura técnica em cima da bicicleta. A descida, controle. Não é aqui ganhar tempo, velocidade. Nada disso. Porque aí, entra outro jogo. E não é um jogo de jogar sozinho. É um jogo de jogar pelo menos de dupla né. Vamos lá. Girar um pouquinho aqui subindo. Daqui a pouco, último intervalo. Mais longo. O negócio tá duro aqui. Uma hora e seis de treino. Depois eu vou compartilhar alguns insights. Agora eu vou subir direto. A descer uma outra trilha. Segundos finais. Dei! É um intervalo curto, o negócio é duro, hein? Bora, desceu as trilhinhas agora. Fiz o quinto intervalo em outro lugar, na estrada, só para descer essa trilhinha aqui, que é uma das especiais do nosso Enduro, trilhinha que eu adoro. Bem queca, bem difícil, cheia de pedrinha, traçoeiro do lado, cheia de quina, mas eu curto, viu? Tem um drop-on aqui também, entrei meio errado nele, deu para acertar e seguir a vida. Tem uma trilhinha bem trabalhinha, não é? E agora ela dá uma fluida. Esses lugares ficam bastante limos, tá ligado? Aqui é aquele lugarzinho, opa! Aquele lugarzinho que eu subo fazendo um intervalado aqui, e vou para lá. Aqui segue a Especial e aqui é de onde eu vim. Esse lugarzinho aqui é bom de trilha, hein? Seguindo aqui a trilhinha da Especial, aqui a esquerda é a linha original, ela tinha sido fechada por uma queda de árvore, já acertaram. Então, isso aqui na época do Enduro fica ajeitado, né? Agora está distraído, desculpa. Mesmo assim ainda é bom. É muito bom! Primeiro saltinho. Minha, olha aqui, tá? Minha, olha aqui onde eu passe, né? Minha, tá? Pouco que, mano, é muito bem mais fácil, né? Minha, ó, é muito ruim. Minha, você se volta, por quê? Nossa, o mestre Diego de Díder deve ter mexido aqui já, já tá bem melhor, valeu! Parou, tá lembrado disso aqui, isso aqui é a trilha que eu treinei, tem 4 descidas, esse lugarzinho aqui é muito massa, te convido a vir aqui em João Malevati. Foi isso então, intervalado de altíssima intensidade, turbo, nitro e é muito importante você que tá no jogo de melhorar, de subir melhor no mountain bike, usar esse tipo de treino. Então faz, não só faz, comenta aqui, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, tchau tchau! E não esquece de assinar o canal, pô, quase a metade da galera que assiste os vídeos aqui não é inscrito no canal, então se inscreve aí, amarra a micharia não, valeu!